Hoje completa um ano e nove dias E o meu amor desta cidade mudou Ela foi embora dizendo que me estrelia E até hoje nenhuma gata enliou Será que ela não se lembra mais de mim? Ou será que suas gatas estalhou? Só sei dizer que o meu peito foi ferido E até hoje ainda não se carizou Toda tardinha eu vou lá no vamos lá Que tem de frente da casa onde ela morou Ainda existe aquele banquinho de tábua Que foi onde nosso romance iniciou Nos mamuros vejo letras e corações Que sorrindo de a ela desenhou O que estava com o seu nome gravado Por maldade a metade dele alguém rasgou Pelas ruas da cidade vou andando Angustiado e com o coração a pulsar De madrugada cada passo faz um eco E entre eles eu só pode ela me chamar Então meus olhos procuram ver a imagem dela Não encontrando eles começam a marejar Meu Deus do céu tenha piedade de mim Façam danos é se alguém me telegravar Ainda amplify que eu amava Fara pra estar fech Nvidia Festa um eco Beijo Beijo Entre eles elas aparecem Lace Tornado Música Tchau, tchau.